O vídeo de hoje tá muito bacana, vamos aprender três ideias com caixinhas de gelatina Quatro quadrinhos muito charmosos de borboleta, um porta-anel muito gracinha E também, minha amiga, você vai aprender a fazer um porta-recadinho pra você colocar na sua geladeira E também presente a alguém, não é mesmo? Então, minha amiga, não perca mais tempo e vamos ver esse vídeo Até daqui a pouco Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando Muito prazer Agora, amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo Porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal Muito artesanato Aqui é puro artesanato Então, se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos à passo a passo Bom, a primeira ideia vai ser os quadrinhos com a borboleta São quatro quadrinhos Vamos precisar da caixinha toda fechada de gelatina, tá? Você fecha com cola quente E vamos passar a primeira de mão de tinta Essa tinta, minha amiga, é a Chalk Paint Que eu ensinei aqui no canal Tá nos vídeos anteriores Mas vou deixar aqui no link Aqui nos cards Pra você ir lá e aprender essa tinta que é maravilhosa Olha, você pode colorir ela da cor que você quiser Tá? Então, é uma tinta muito bacana E eu já passei a primeira de mão Tá vendo, ó? Agora passei Vou passar a segunda de mão Você deixa secar bem Ela seca super rápido, tá? Aí você vai lá e passa a segunda de mão Eu achei melhor passar três de mão Porque a caixinha é escura Né? Então Eu precisei passar três de mão Só que a minha terceira de mão Eu passei com a tinta acrílica mesmo, tá? Ou a PVA A base de água Mas vai ficar bem bacana Com certeza Olha, já tô passando a segunda de mão Em todas as minhas caixinhas Deixa secar bem, tá amiga? Pra ficar um trabalho perfeito Essa Chalk Paint é maravilhosa, viu? Fácil, é bem baratinha Eu ensinei aqui no canal Vou deixar aqui o link nos cards Bom Eu, tá vendo, ó? Já tô na segunda de mão Na roxinha, tá vendo? A roxinha pegou super bem A única que não pegou bem Foi a vermelha No final eu tive que trocar A cor pra azul Olha a segunda de mão Tá vendo como ficou bom? Isso eu não passei nada Não precisei lixar Não precisei passar prime Foi direto a Chalk Paint Na caixinha Olha, como eu disse A terceira de mão Eu passei a tinta acrílica Mesmo, tá vendo? Pra ela ficar com uma cor bem viva Que essa era a intenção Que eu queria do quadrinho Tá, minha amiga? Então faça isso também aí no seu E na terceira de mão Você passa a tinta pura Sem misturar com nada Bom, enquanto está secando lá Minhas caixinhas Vou ensinar você a fazer as borboletas Olha que lindas Eu usei papel, cartolina, estampada Que agora tem bastante delas Nas papelarias, tá? O molde está aqui No link do meu blog Vai lá, assista Vai lá e imprima, tá bom? É de graça pra você Aí você vai riscar o molde No papel da sua preferência E vamos recortar Desculpa que eu já estou gripada De novo com esse tempo maluco Viu, minha amiga? Olha, vai ficar assim, tá? Bom, feito isso Agora nós vamos pegar um Nossa, um lápis, olha Tá vendo? E fazer umas ondinhas Na borboletinha menor Pra dar um relevinho Um volume, tá vendo? Muito bem Agora vamos colar A nossa borboletinha Que é o miolinho dela A cabecinha, né? Da borboleta Tá vendo? Também tem lá no molde, tá? Olha que gracinha E a borboletinha menor Na maior Tá? Ela vai ficar tipo Em relevo Fica muito lindinha Você pode fazer esses quadrinhos, minha amiga Pra decorar o quarto Da sua filha E pra menino Você pode colocar Outro tipo de relevo, tá? É só você procurar na internet Que lá tem bastante molde De carrinho De trenzinho Enfim Você pode usar Sua criatividade Olha que fofa Que ficou As nossas borboletas Tá vendo? Bom Secou já Olha que legal Que ficou Tá? Ficou bem sequinha Atrás, ó Não pintei Porque ela vai ficar Na parede Tá, amiga? Então não desperdiça A tinta aí Nesse momento Olha Nas minhas borboletas Eu coloquei Fita banana Sabe? Aquela fita banana Que fica em relevo Então, ficou muito legal Parece que a borboleta Já está voando Lá nos nossos quadrinhos Então se você não tiver Pode colar com cola quente Ou com dupla face Tá, minha amiga? Usa aí o que você tiver De material E está pronta Os nossos quatro quadrinhos Olha que fofo Que ficou Uma graça, né, minha amiga? Muito bacana Eu gostei bastante Viu? Amiga, vou dar uma pausinha De um segundinho Aqui com você Porque eu quero Te dar um presente Bem bacana Que eu sei Que você aí Minha amiga iniciante Ou minha amiga artesã Já profissional Que está com o seu estoque Aí bem abaruladinho Cheio de peças aí Que está encalhada Que você não está conseguindo Vender, eu tenho a solução Eu vou te dar um mini curso Com sete aulas da Karine Otto Para você aprender A vender de vez O seu artesanato Isso mesmo É um mini curso gratuito De como vender o seu artesanato Para você ganhar Vamos terminar de ver O passo a passo Que eu parei aqui pela metade Que lá no final Eu vou te ensinar Como você vai receber Esse mini curso Combinado? Então assista O resto do passo a passo Vai até o final Que eu te explico Vamos lá Bom, agora vamos Para a segunda ideia Que é o nosso Porta anel Também vamos fechar Toda a caixinha De gelatina E vamos precisar De quatro Pedaços de EVA Quinze por oito e meio Você pode colocar Branco Pode colocar cinza Pode colocar preto Uma cor neutra Fita número nove De gorgorão Estampada Ou lisa Também Tá, minha amiga Que você tiver aí E vamos Recortar a nossa caixinha Na parte de cima Olha Como eu fiz o vídeo Tá vendo? E essas partes Que ficaram abertas É só você colar Tá? Então você cola Todas as partinhas Que ficaram abertas Na hora que você cortou Tá? Para não soltar Agora Vamos pegar A nossa fita E vamos medir Mais ou menos O tanto de fita Que vamos usar Tá? Ó Pega E mede Em volta Da caixinha E corta o tanto Certinho Para não desperdiçar Tá, amiga? Nós não podemos desperdiçar Os nossos materiais Pronto Agora tendo já O tamanho Da nossa fita Nós vamos colar Ela bem rentezinha Ao fundo Tá vendo? Por que? O restante Nós vamos cobrir Por dentro Tá? Então vamos fazer Dois em um Aí nesse momento Vamos cobrir Tanto por fora Quanto por dentro Não é legal? Então vamos colar Toda a volta Eu usei cola quente Mesmo Se você quiser Usar cola branca Fique à vontade Tá? O resultado é o mesmo Ela só demora Um pouquinho mais Para secar Bom Tá vendo? Já colei Toda a volta Agora esse excesso De fita Nós vamos dobrar Para dentro Tá vendo? Vamos dobrar Toda ela Para dentro E vamos colar Tá? Olha Vai ficar assim Toda coladinha Bonitinha Para o fundo Eu usei esse EVA É atualhado Mas você pode usar Pode usar Pode usar Cartolina Pode usar Papel cartão Pode usar EVA Liso Estampado O que você quiser Tá minha amiga? Você vai riscar Na medida E vai cortar Tá vendo? Vai ficar assim É só colar No fundo Da sua caixinha Para fazer O acabamento Se você já Está gostando Dessas dicas Minha amiga Deixe um like Aqui para mim E se você ainda Não é inscrita No canal Se inscreva Agora Olha que lindo Que ficou Está praticamente Pronta Agora vamos pegar Aquelas quatro partes Que nós cortamos E vamos fazer Rolinhos Tá? É só você fazer O rolinho Começar fazendo O rolinho E no final Passar cola Só isso Tá? Bem fácil Né? Então você vai fazer Isso com as quatro partes Então vamos fazer Quatro rolinhos Se tiver excesso Tá vendo? Ó você tira Para caber direitinho Dentro da nossa caixinha Ok? Muito bem Vamos fazer Então O restante Olha Já fiz Os meus quatro Agora é só Colocar dentro Das caixinhas Ó Dentro da caixinha Se você quiser Fazer mais que um E vender Minha amiga Vai fazer sucesso Hein? E a parte Que tem a A emenda Você coloca Para dentro Tá vendo? Bom As laterais Eu resolvi colar Porque elas ficaram Muito abertas Tá vendo? Então É uma dica Que eu dou Para você Aí Se a sua Ficar aberta Você colar Também Tá bom? Já está pronto Tá vendo? Agora É só você Colocar os seus anéis Como eu não tenho Muitos Eu pus alguns Aqui Só para você Ter noção De como ficou Tá vendo? Muito bacana Muito bacana Né? Olha que lindinho Bom Vamos para a terceira Ideia Também com caixinha Toda fechadinha Tá? Você cola bem A sua caixinha Para não soltar E vamos cortar Somente a parte De cima Olha Vai ficar assim Tá vendo? Somente essa parte Que você vai cortar Tá ok? Muito bem Vamos precisar De EVA Da cor Da sua preferência Tá bom? De 22 por 11 Tá? Eu resolvi usar O branco Mas você pode usar A cor que você quiser E o fundinho Olha É só você Riscar o fundinho No EVA Tá vendo? Que você vai achar A medida Bom Vamos agora Passar o EVA Bem Colar o EVA Bem rentezinho Ao fundo Tá vendo? O fundo Você deixa Bem rente E cola O EVA Por toda A volta Da sua caixinha Também usei Cola quente Tá? Que ela é mais rápida Para secar Feito isso Tá vendo? Coladinho Esse excesso De cima De cima Você vai dobrar Todo para dentro Tá vendo? E também Colar Tá? Nessa fase Nessa parte Eu usei cola De silicone fria Porque ela demora Mais para secar E você consegue E você consegue Fazer com que Fica um bom Acabamento E embaixo Você vai colar O seu fundo Que você recortou Bom? Bem simples Né amiga? Facinho de fazer E fica uma graça Eu amei Esse porta-recados Bom Tá vendo Que ficou Uma falha Né Embaixo Então Aí nós vamos Utilizar Uma fita adesiva De tecido Que eu ensinei Aqui também No canal Vou deixar Aqui nos cards Tá bom? É uma fita De tecido Que eu fiz Adesiva Tá vendo? Super fácil De usar Para a gente Fazer os nossos Acabamentos Se você não tiver Pode ser fita De cetim Renda Enfim Tá amiga? Como sempre Usar o material Que você tem E também Ó Vou deixar O molde Também Aqui no blog Ou no link Do meu blog Tá? Vai lá Acessa Os moldes São todos Gratuitos Tá bom? E você recorta No EVA Tá vendo? Ó Fica uma graça Agora nós vamos Medir o tamanho Da nossa caneta Vamos cortar Um pedacinho De EVA Tá vendo? Não tem medida Vamos medir Na lateral Tá vendo? Ó Pra ficar bem Justinha a caneta E colar Bem fácil Né? Está pronta O nosso Porta-recadinhos Tá vendo? Se você quiser Deixar assim Pode deixar Mas eu resolvi Fazer ele Como imã De geladeira Então eu coloquei Em minhas Como eu só tenho Esses em minhas Pequenininhos Eu coloquei Quatro Um em cada cantinho Mas se você tiver Naqueles maiores Tá? Você coloca Menos Não precisa Colocar Tanto Quanto O meu Agora sim Olha Coloca um bloquinho E fica Esse charme Que ficou O seu Porta-recadinhos Gostou Minha amiga? Deixa seu like Hein? Bem fácil Bem bacana Esse passo a passo Né amiga? Tenho certeza Que você vai fazer Muito E vai fazer Sucesso Aí no seu ateliê Bom Debi Como é que faz Pra mim Receber o minicurso Que você prometeu? Simples amiga Aqui na descrição Do vídeo Eu vou deixar O link Do meu whatsapp Basta você clicar Deixar seu nome E dizer que veio Do meu canal Que eu te envio Na hora O minicurso Gratuito Só que Você Não esqueça De deixar seu nome Pra eu saber Com quem eu estou Falando Tá bom amiga? Agora Se eu demorar um pouquinho Não fique brava Com a Debi Aqui Que assim que eu ver Sua mensagem Eu te envio Na hora Tá bom? E se você gostou Desse vídeo Desse passo a passo Amiga Deixa seu like Aqui pra mim Ele é muito importante Tá bom? Eu vou saber Que você está gostando Dos vídeos Que eu trago aqui E se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Porque aqui É puro artesanato E eu faço Esse passo a passo Pra você Minha amiga Com muito amor E com muito carinho Então de recompensa Eu peço Só o seu like E os seus comentários É claro Se você gostou Do vídeo Ou não Tá bom? Então é isso Minha linda Um beijo No seu coração Eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau 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 Tchau